Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 17ª reunião público-ordinada da diretoria. Temos o coro de três diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 16ª reunião público-ordinada. Indagro dos diretores, tem alguma observação? Diretor-geral, eu tenho. No item 25 de minha relatoria, foi o processo 48.500.00.12.15, de 2007, dígito 83. Ele tratava da ampliação da potência instalada da usina hidrelétrica suíça, otorgada a IDP. E é localizado no município de Santa Leopoldina, estado do Espírito Santo. No dispositivo do voto, nós estávamos alterando o contrato de concessão. da usina, para incluir uma subcláusula com vistas a adequar a potência instalada. Na verdade, a praxe seria a emissão de uma resolução autorizativa, não um aditivo contratual. Embora o dispositivo constasse assim, o ato assinado já era a resolução autorizativa. Então, é só uma correção no dispositivo que passa a ser com o seguinte teor. Pelo expor-se, considerando o que consta no processo 48.500.00.12.15, de 2007, dígito 83, voto pela emissão de resolução autorizativa, conforme minuto e anexa, que visa autorizar a empresa EDP, Pequenas Centrais Hidrelétricas S.A., a alterar de 33,900 kW para 35,337 kW, a potência instalada da usina hidrelétrica OHE Suíça, otorgada por meio do decreto sem número de 13 de julho de 1995, localizada no município de Santo Leopoldino, Estado do Espírito Santo, e aprovar a minuta do segundo termo aditivo ao contrato de concessão da OHE Suíça para alterar o anexo 1 e revogar o anexo 2, bem como incluir a subcláusula quinta da cláusula terceira, que deverá ser assinada em data a ser estabelecida pela NEL, formalizando a alteração. Então, feita a retificação no dispositivo do item 25 da ata da 16ª reunião, já que o ato já foi praticado corretamente. Não tendo mais observação, considero, então, aprovada a ata da 16ª reunião pública da diretoria. Antes de dar início na nossa reunião propriamente dito, gostaria aqui de registrar com satisfação a presença dos representantes da Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa, RELOP, especialmente os representantes aqui presentes do Moçambique, Cabo Verde, Angola e Portugal. Obrigado aí pelas presenças. Também está sendo realizado o evento com a participação da Associação Ibero-Americana de Reguladores de Energia, ARIAI, composto por 25 organismos reguladores de energia de 20 países ibero-americanos, composto também pelos representantes que fazem parte desse evento que estamos realizando aqui no Brasil com a participação e organização também com a participação da ANEL. Esses países são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Os reguladores também do Mercado da América Central e Comissão Reguladora de Delegação Elétrica. Então, gostaria de registrar aqui com satisfação a presença desses representantes. Bem, agora dando início então à nossa reunião, o secretário anuncia a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Então, vamos lá.